Olá pessoal, meu nome é Eliel, eu sou desenvolvedor Scriptcase, criador do canal Scriptcase.com.br e do site também, né, claro. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com redimensionamento da imagem no formulário do Scriptcase. Esse recurso é muito útil para você que vai salvar a imagem no seu banco de dados ou até mesmo em arquivo e você quer que antes da imagem subir para o seu servidor ela seja redimensionada. Esse é um dos recursos que foram pedidos, muito pedido aí pela comunidade e a gente desenvolveu esse conteúdo aqui para auxiliar vocês nesse sentido. Se você tem essa necessidade de redimensionar a imagem para enviar no formulário, esse vídeo é para você. Antes de começar eu já quero agradecer a consultoria que o Henrique da Netmake me deu aqui. Na verdade ele fez quase tudo aqui, né, e da biblioteca a gente vai utilizar para redimensionamento da imagem. Muito obrigado Henrique. Quando você seleciona um arquivo aqui para ser enviado para o servidor aqui no no formulário do Scriptcase, mesmo antes de você incluir, ou seja, antes de você salvar o registro, o Scriptcase faz um processamento nessa imagem. Ele envia ela para o servidor, a gente vai ver aqui na pasta temp, ó, porque ele tinha acabado de esvaziar, vou atualizar aqui. Ele envia a imagem aqui para o servidor e salva dois arquivos. Um é esse aqui que vai ser salvo de fato, né, no sistema ou na pasta de arquivo ou no banco de dados. Ele acrescenta esse prefixo aqui, né, nela, no arquivo da imagem. E essa outra imagem aqui é a thumbnail que ele está sendo, que está sendo exibido aqui na tela. Então essa thumbnail, ele, ele salve ela lá e salva, e salva ela aqui nesse lugar. para ser exibido aqui de forma temporária, né. Mesmo que o registro não tenha sido incluído, de fato, esses arquivos temporários ficam lá no servidor. O que a gente vai fazer é interceptar esse arquivo, esse envio do arquivo, antes dele ser, antes dele ser mandado para o servidor, e no próprio navegador, através do JavaScript, a gente vai fazer o redimensionamento, e depois que fizer o redimensionamento, a gente envia para o servidor já o arquivo reduzido. Se você observar aqui, esse arquivo que eu enviei aqui de exemplo, que está aqui na pasta, esse arquivo aqui, o tamanho original dele, olha lá, 3.456 por 4.608. Então é um arquivo bem grande, ele tem um tamanho de 2,75 MB. Se você verificar aqui no servidor, ele caiu para 27 KB de tamanho, e se eu vou tentar visualizar aqui para ver, aqui no... Ele não está conseguindo visualizar aqui no cPanel, mas realmente ele não está conseguindo. Mas se eu fizer o download aqui, vocês vão perceber que o arquivo é o mesmo, e ele já vem redimensionado. No caso desse exemplo, eu coloquei o arquivo para ser aberto, para ser redimensionado para 300 pixels, na largura ou na altura, o que for maior. Se a imagem for vertical, ela vai ficar com 300 de altura. Se ela for horizontal, ela vai ficar com 300 de largura. Eu vou deixar o código para vocês, como eu fiz esse projeto, disponível. E se você quiser fazer personalização, você vai ter toda a liberdade de utilizar aí, para criar exemplos personalizados para você aí, tá bom? Nesse exemplo, eu não vou ensinar você a criar o projeto, criar dicionário de dados, fazer todo aquele processamento, não, porque eu acredito que você já saiba, né? Se você não souber, também, você pode assistir os outros vídeos aqui do canal do Scriptcase, e outros vídeos também no YouTube, você vai conseguir fazer todo esse processo. O que eu vou mostrar para vocês aqui, é a estrutura aqui da minha tabela. Eu criei uma tabela simples, com o nome redimensionar, né? Onde eu vou ter apenas três campos aqui. Um é o IG, né? Do registro. A gente vai ter a foto, no formato blob, que vai armazenar a imagem dentro do banco de dados. E a gente vai ter a foto aqui, outra imagem com o nome, né? Que seria o nome do arquivo. Na nossa aplicação aqui, eu chamei de Resize Form, eu só vou deixar um aviso para vocês, para utilizar sempre letras minúsculas aqui no nome da aplicação, ou você pode tratar também futuramente, porque para fazer esse processo, o Scriptcase usa vários IDs com o nome da aplicação, e ele conversa tudo com letras minúsculas. Então, se você tiver com letra minúscula ou maiús, pode dar erro no seu código aí, não funcionar. Então, eu já aviso para você aqui, para utilizar letras minúsculas apenas no nome da sua aplicação. Então, aqui a gente tem esse formulário, que é o formulário que vai fazer o upload das imagens, né? Aqui a gente tem os três campos, o ID, foto e o nome. A gente vai ver que a foto está aqui como imagem, banco de dados. O nome é imagem, nome do arquivo. E, para fazer esse tratamento, a gente vai precisar apenas da biblioteca externa, uma biblioteca externa que a gente criou aqui, e também de um código, um pequeno trecho de código, aqui no OnScript Init do formulário. Eu vou dar um overview para vocês aqui desse código. No OnScript Init, a gente vai ter aqui, ó, três condições aqui para que esse código seja executado. Essas condições aqui vai fazer com que o código não seja enviado todas as vezes que o OnScript Init seja executado. Isso impede dele fazer, sobrepor o código várias vezes. Então, são essas condições aqui. A gente tem três variáveis aqui que vão ser do tipo booleana, booleana, né, que vai receber o resultado das condições, True or False. E aqui, se caso algumas delas for verdadeira, a gente está usando o O aqui, aí ele vai enviar esse script aqui, ó. A gente vai começar importando a biblioteca Image Resize. E aqui, pessoal, nessa parte aqui, a gente vai definir quais campos do meu formulário serão utilizados para redimensionamento. Lembrando que, neste caso aqui, a gente está usando apenas uma dimensão, ou seja, o que for maior. Se a altura for maior, a altura vai ser 300. Se a largura for maior, a largura vai ser 300. Então, aqui você vai definir qual campo que o seu formulário tem. Aqui, no caso, eu estou usando foto. E o nome. São os dois campos que eu tenho no meu formulário. Se você tiver outros campos no seu formulário, aí você vai definir aqui, lembrando de alterar aqui o nome do campo, ok? E aqui a gente vai chamar a função interceptFind, que ela vai interceptar aquele processamento que acontece quando você arrasta a imagem para o scriptcase e ela é enviada para o servidor. Ele vai interceptar, tratar e depois chamar a mesma atividade, o mesmo processamento que o scriptcase faria. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, ok? Você vai definir aqui os campos de imagem que serão usados. E logo abaixo aqui, a gente vai passar alguns parâmetros que são necessários para que a função do scriptcase funcione corretamente lá. O restante, né? Que é a pasta de arquivo de imagem temporária. A gente vai passar aqui também o scpage, que é um código para comunicação entre as aplicações. e esse nmcode, api, apl aqui, é o código da aplicação. Vamos ver, então, a nossa biblioteca externa que faz o processamento em si, né? É uma biblioteca JavaScript. E aqui a gente tem o arquivo made.vsize.js, que vai fazer o processamento em si. Então, aqui ele vai receber o nome do campo, o tamanho da imagem, ele vai fazer os tratamentos aqui. e nessa parte aqui, ó, já vou direto aqui, ele vai criar um elemento com canvas para você manipular a imagem, para ele pegar, para criar uma nova imagem baseada na imagem original. E essa imagem que vai ser redimensionada. Então, aqui a gente vai definir, ó, lá, o tamanho, massa, largura, altura e tudo. Aqui a gente faz um if aqui para verificar qual que é o maior, qual que vai ser a proporção. E aqui, neste ponto aqui, ó, ele vai desenhar a imagem nova, baseada na imagem que você recebeu, com a largura e a altura nova que foi estabelecida, de acordo com esse código aqui. Logo abaixo aqui, ele cria, né, a imagem em si e joga dentro do campo de upload de imagem lá, ok? E dispara esse trigo aqui, ó, Image Resize, passando todos esses dados aqui. Mais abaixo aqui, a gente vai ter a parte que faz o tratamento do drag and drop, né? Porque, tanto quando você vai selecionar a imagem, quando você arrasta, ele vai fazer o mesmo processamento. E, logo abaixo aqui, a gente tem a outra função que vai converter aqui o data URL, que é base64, para blob, que seria o binário, né? Então, ele vai, essa função só vai processar o arquivo dessa forma, converter base64 em binário. Mais abaixo aqui, também, a gente tem a função renderResize, que vai fazer com que receber os dados lá do novo arquivo, né, atualizado, e ela vai enviar lá para o... vai chamar novamente, vai colocar lá no campo, né, o file, o arquivo que foi redimensionado, e vai chamar novamente as funções do scriptcase para que elas sejam executadas novamente. Aqui, ó, neste ponto aqui, a gente desabilita as funções lá do scriptcase do OutChange, e aqui a gente habilita as novas, passando o que a gente quer que faça antes, ok? Então, basicamente, essa função faz isso. Aqui no projeto, nas bibliotecas externas, então, que eu criei essa aqui, ó, a gente vai marcar aqui como ativada a biblioteca image resize, e aqui dentro a gente tem um arquivo javascript que vai fazer todo o processamento. vamos executar aqui e verificar a função da biblioteca aqui. Eu posso clicar em selecionar arquivo. Observe que o arquivo já vem menor, ó, vamos pegar o outro aqui. E pode observar que esse arquivo aqui, ele tem 5.000 de largura por 3.383 de altura. Automaticamente, ele já faz o redimensionamento aqui. Vamos incluir. Ele já salvou lá. Salvou no arquivo e salvou no banco de dados da imagem. Perdão, o inverso, né? Salvou no banco de dados e salvou essa aqui no arquivo.